Ainda continua boa a chuva, ainda é grossa. Só para ter mais forte, nesse instante. Muita água aqui no Oroi. Dia 26 de março de 2002. Agora foi exatamente meio-dia e 27. É, tá ali, ó. Amarelo lá. Ali é de nino. Ali é um barco bonzinho. Ou é de bonzinho ou de marinho. Não, é de bonzinho, é. Aí pega lá, o barco pega. Lá está, ó. Se eu ligar e pega, meu filho. Pega, se aproximar, ó. Pega, ó o barco ali, ó. No meio da chuva. Ela teve mais... Mais intensa a chuva, mas deu uma diminuída, mas ainda continua forte ainda. Ainda é uma chuva boa. A chuva se demora uma hora, daquele jeito. Era mais de 100 milímetros. E aquela do escurrão grande? E o vento? E o tempo continua fechado ainda, de chuva. O vento não passou lá? Lá não faz problema, né, aqui, ó. A chuva boa, boa, boa. Muito pertinho, tu pega no meu dedo, tu vai matar dela no meu carro. Mas o cabelo chorou nem o cabelo.